Geralmente, quando eu faço uma compilação de mods estranhos, eu costumo dizer Eu vou baixar porque você provavelmente não vai querer Só que hoje... Hã? Hoje você vai querer? Stardew Valley proibido em 86 países, começando agora! E galera, o primeiro mod é um mod que deixa a gente roubar a loja dos NPCs Pô Edu, mas você já rouba no jogo todo dia Calma aí, o jeito que esse mod deixa a gente roubar é diferente Então se liga, são seis e pouco da manhã, vai dar sete horas? A dona Marni, cadê a dona Marni? Tá ali, né? Certinho? Vou esperar ela sair do balcão Isso, sai fora Olha só o balcãozinho dela Roubar, sim ou não? É claro que sim E olha só, o jogo tá me deixando roubar palha? Eu posso roubar dez palhas? Cadê o resto do estoque aqui? Deixa eu ver Uma, duas Roubei a palha da véia E aí, posso roubar mais? Você já roubou hoje? Chega! É um ladrão, mas é um ladrão consciente Ah, era o melhor do que nada O meu personagem trombadinha Deixa eu ver o Pierre aqui, dá pra roubar o Pierre? Ah, não, sai daí O Pierre fica ligeiro o dia inteiro, né? Daqui a pouco ele sai, daqui a pouco ele sai O negócio é o seguinte, deixa eu roubar o Willy um pouquinho Opa, bom dia Olha o senhor furtado aqui, ó Bom dia, senhor roubado Agora que ele saiu, a gente faz a festa Deixa eu ver se dá pra roubar Roubar? Não precisa nem fazer a pergunta, velho Caraca, Willy, tem mais coisas aqui Isca Artificial 3, que é um pouquinho de sopa de truta Eu limpei a lojinha do cara O Willy, quer uma sopa? Isso parece ótimo, obrigado De nada, de nada Você fica me devendo essa Véi, tem que dar pra roubar o Pierre Senão o vídeo é em vão Será que eu roubo? Ele tá ali do lado, mano Será que eu vou ser preso? Vamos lá, vamos tentar Roubar? Sim ou não? E se eu apertar em não? O que que acontece? Vou falar que não quero roubar não Aí eu compro? Não aconteceu nada Ué, calma aí Roubar? Não Não dá pra acessar a loja Vocês estão de prova Vocês são testemunhas De que eu tentei ser honesto Eu tô sendo induzido ao erro Então vamos lá, né Fazer o quê? Roubar sim Caraca, mano Cinco mudas de laranjeira de graça Vou pegar tudo Muda de laranjeira Semente de batata, mano Quem que rouba batata? Eu Você tinha que apanhar Semente de couve-flor de graça Esgotei Volte quando o Pierre estiver trabalhando Eu não volto, não Você está procurando por sementes Ou mudas de árvores frutíferas? Sim Mas não encontrei nada do meu agrado, não Tá? Dá licença Eu vou roubar o Clint, mano Vai lá, Clint Vai perturbar os outros no salão Vai Eu vou roubar Deixou a porta aberta Vou roubar Minério de cobre Minério de ouro de graça Isso aqui ajuda, hein Se tivesse o carvão Seria perfeito Eu acho que todo dia O estoque muda, né Tem que ter variedade Pra gente poder escolher Então eu acho que é isso aí, né Valeu, trouxa Vocês estão percebendo Por que esse vídeo aqui É proibido em 86 países, né Olha só as condutas erradas Pras nossas crianças Ah, não Que pobreza é essa aqui, Robin? Pelo amor de Deus 14 madeiras Pobre da turma Dá até dó Vou devolver a madeira pra ela Vou nada Vou roubar mais um pouquinho E se eu for pego O que que acontece? Será que vai ter alguma punição? Tem que ter, né Vou entrar aqui na Marni Ela tá saindo Eu vou roubar do lado dela Vamos ver Roubar Ih Furtando minha palha, Edu? Só porque às vezes não estou na loja Não significa que você deve roubar os meus produtos Eu vou ser preso, velho Se você pagar mil ouros Não contarei a luz Quê? Ah, sem vergonha Mil conto paga a palha Que a gente ia roubar? Ah Ela pegou meu dinheiro E eu fui quicado da loja Mano, ela pegou milzão E ainda ri de mim Olha que filha da mãe Depois eu que sou ladrão aqui Bem que a Yasmin falou mesmo Ladrão que rouba ladrão Sem anos de perdão Aí, ó Me lasquei, galera Deixa eu ver se eu consigo roubar agora Que a trouxa saiu Vou roubar dez palhas, trouxa Tipo que ela pegou mil ouros Mil ouros pelas dez palhas Eu acho que não compensou Bandido bom é bandido burro Enfim, nem todo dia a gente sai ganhando, né? Seguinte, olha só Abre a cadabra Olha só a mãozinha Mãozinha mágica, rapaz Ó, 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 ó Olha só Que que é isso aqui, minha gente? Eu transformei a minha mesa numa cama elástica A mãozinha do cara Ih, que alegria, hein? Ó, vai tirando Deixa eu tirar esse banco daqui Essas coisas Tá vendo? Móveis no jogo é perda de tempo Agora, olha só isso aqui que beleza Ó, ó, ó A mãozinha, ó Só que tem como configurar Olha só Eu vou segurar uma das setinhas Ó, mais devagar Ó, ó Ó a gravidade, ó Mais rápido Muito mais rápido Nossa, eu tô ficando até tonto aqui, mano O zóio tá ficando vesgo Agora eu vou pular mais baixo Mais baixo, vai Abaixa mais Abaixa mais Não, não é pra travar no ar também, né, mula? Você tá vendo que ele não arreganha as pernas? Não fica igual um sapo esborrachado? Agora mais alto Mais alto Aê Ó, erguei o bracinho Bracei, você gostou Vou trazer a penosa pra pular aqui comigo, ó Essa aqui eu já mostrei antes A peje Você conhece a peje? Não Não, mula, é a pene De novo Pene, me porres É pene, tonto Aê, penosa Vamos pular junto, vai Pula Pula, 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 calma Pula, calma Eu sou muito besta Chegou a hora de mostrar O que todos vocês estavam querendo ver Eu sei que você tava querendo ver isso aqui, ó É isso aqui que você queria ver, né? Hã? Sem vergonha Você clicou no vídeo por causa disso aqui Foi, foi Proibido, rapaz Isso aqui é proibido em vários países Por que você quer clicar nesse vídeo aqui? Pode ir embora Mano, antes de você querer me criticar Eu quero deixar bem claro que Não foi ideia minha Não acredito Eu fui marcado por 357,3 pessoas no Tiki Não pode falar É Lá na rede social das dancinhas E o pessoal falando Edu, mostra esse mod no canal Então eu só tô realizando os desejos do meu público Aí, olha só É isso, né? Seguinte Além da fazendeira siliconada Tem mais algumas pessoas que passaram por procedimentos estéticos É que vocês pediram, mano Olha lá, ó Não olhe pra mim Estou suado e vermelho Não é pra olhar Para de olhar Você fica olhando isso daqui, pô? Aí não pode Ah, Robin chegando, mano Olha isso Nossa O silicone chegou 5 minutos antes dela A cirurgia plástica cantou na Vila Pelicanos Então bora continuar Para com essa palhaçada aqui E vamos falar de coisa séria Por que não plantar os shorts do prefeito? Eu vou colocar a cueca do véio no gerador de sementes Gerou uma semente aqui, galera O chefe da vila vai pular de alegria quando vê isso Vamos plantar Vamos plantar os shorts do prefeito, hein? Vocês ficam perguntando O que é mais lucrativo? O que eu devo plantar na primavera? Aí, ó O que você deve plantar aqui, ó Fica só a pontinha da cueca pra fora Eu não tenho maturidade pra isso, cara Deixa eu fazer crescer a cueca dele aqui, vai Nossa senhora Olha só isso aqui, meu irmãozinho Eu fiz crescer um pé de cueca do prefeito Eu não posso colher com a mão Tem que ser com a foice Te corta a torneirinha, hein, prefeito? Shorts do prefeito, qualidade dourada Você tá achando que é pouca bosta? É um caminhão cheio O Pierre tem que comprar isso daqui A PN lá no cantinho Eu não sei o que que é isso Não sabe, né? Prefeito, seguinte Gente, você vai ter sérios problemas a partir de hoje Eu vou plantar aqui, ó Esse jardinzinho do prefeito tá muito xoxo Cuequinha Ficou bom? Gostaram? Cadê o prefeito? Prefeito, sai da toca Vem colher um pé de cueca aqui, hein, prefeito? Ó lá, ele tá cultivando também Ele gostou, ele tá querendo cultivar Tô aqui, a sua primeira semente Esse mod aqui, ele é legal Ele não é essas besteiradas que eu mostrei até agora, não Isso aqui é assunto sério Valeu a pena você ter esperado Seguinte Eu não sei se você já percebeu Quando a gente morre, né, nas minas A nossa esposa não tá nem aí Se a gente não volta pra casa Se a gente volta estrupiado A esposa tá cagando e andando Mas isso é coisa do passado Pra isso nós vamos morrer aqui nas minas hoje Cadê os bichos? Vem Me bate Manda pro hospital Isso, morreu Agora é o seguinte Calma, agora vá devagar Ah, olha só Olá, Edu Estou feliz que você finalmente acordou Alguém o trouxe aqui inconsciente E gravemente ferido Eu tive que te levar pra uma cirurgia de emergência Olha, olha a novela Hã? Ó, amor Estou tão aliviada que você esteja bem Fiquei tão assustada Quando soube que você se machucou Fiquei imaginando uma vida sem você E eu... Eu não poderia Ó É algo terrível Maria do bairro Maria Mercedes Chora quando vê isso aqui Isso que é novela mexicana Sua condição está muito melhor agora, Edu Mas tenha mais cuidado da próxima vez Vou dar a vocês dois um momento juntos Hã? Momento love Sabe, Edu Em alguns dias A vida com você parece um sonho Às vezes eu olho pra você E me pego pensando Que você é bom demais pra ser verdade Seria o meu pior pesadelo perder você Então, por favor Seja um pouco mais cuidadoso Deixe-me sonhar um pouco mais Nossa, mano Que emoção E ó a cara do tonto Doente É falta de remédio E o Dr. Harvey Não perde a oportunidade, né Cobrou milão pela visita Fala sério Morrer ficou muito melhor agora, né Um pouco de drama Um pouco de ação E atenção Se você curtiu o mod Mas não consegue instalar Eu quero que você coloque agora nos comentários Você quer ver todas as reações Todas as reações das meninas Dos meninos Você quer ver como é que é o drama de cada um? Quem que é o mais dramático? Coloca nos comentários Porque eu quero fazer esse vídeo Só depende de vocês E se você chegou até aqui A pena não aguenta a pena pulando Valeu, galera Um abraço do galo cego pra vocês Um abraço pra vocês